Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar pra você apenas qual é a minha formação musical que muita gente me manda mensagem perguntando Ah, qual é a sua formação? O que você estudou? O que você faz? Então, de forma bem resumida, vou dizer que eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade aos 7 comecei a fazer aula em conservatório valendo como o primeiro ano de conservatório, com 7 anos de idade e comecei a estudar. Terminei, que são 11 anos de curso de conservatório terminei com 18 anos e paralelamente tem aula de teoria musical depois harmonia musical nos últimos 3 anos e prática coral também nas partes finais ali do curso. Então me formei com 18 anos Com 19 eu trabalhei numa escola de música, eu sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro e com 19 anos eu trabalhei numa escola de música em Volta Redonda Com 20 anos eu entrei na Unicamp, que é em Campinas, que é onde eu vivo até hoje que foi em 2002, né? Por ali que eu comecei Então eu comecei a fazer o curso de graduação em composição musical que eu sempre gostei de compor, de ter ideias, de mexer assim, né? Mas eu sempre liguei muito com o ensino de música, que ao longo da minha graduação em música eu trabalhei também com pessoas com deficiência visual ensinando música em braile, como ler partituras em braile Tive um coral de pessoas com deficiência visual que apresentamos em vários lugares, viajamos, foi super bacana Durou 4 anos esse coral Depois que eu me formei na graduação eu fui pra Maringá Morei um ano em Maringá, trabalhando na UEM Eu dei aulas em Jussar, uma cidade muito pequena Santa Fé também acompanhando os alunos do curso de educação musical Paralelamente a isso também antes da aula e da graduação eu comecei a trabalhar como tutor online do curso de educação musical da UFSCar que é a Universidade Federal de São Carlos que eu trabalhei ali por muitos anos também online, trabalhando com eles respondendo, ajudando alunos sendo dúvidas, se cogindo prova então também já há muito tempo eu já lidei com essa forma de ensinar através de vídeos ensinar através de textos enfim, toda essa questão aqui online também tem uma boa prática de anos com relação a isso depois voltei pra Campinas casei com a minha esposa que estamos até hoje casei em 2011, 2019 hoje estamos acasados aí há oito anos então lá por 2014 eu comecei o mestrado sobre música para pessoas cegas onde eu estudei particularidades da partitura em braile e como isso influencia no ensino musical porque hoje ensinamos música a partir da nossa percepção que é partitura convencional partitura em tinta só que as aulas para pessoas que vão ler partituras em braile elas precisam ser diferentes elas não são compatíveis você não pode pegar uma aula simplesmente passar para as pessoas que vão ler em braile porque é outra forma de escrita então eu fiz uma análise baseada em outros estudiosos do campo você fala em graus de dificuldade data que são cinco e depois eu subdividi em etapas para poder avaliar também e quantificar qualificar qual é o que cada pessoa o que a pessoa precisa saber para poder ler uma partitura em braile então eu criei ali um livro que é coisa você faz um mestrado você termina fazendo como se fosse um livro uma dissertação que é chamada explicando várias questões e concluindo com essa análise cognitiva de uma pessoa que vai ler a partitura em braile daí eu tive minhas conclusões e terminei ali o meu livro e depois disso também eu fiz um curso no Chile chamado Diplomado em Dalcroze que é um método suíço sobre musicalização através do corpo resumidamente rítmica corporal então como que você pode ensinar para alguém a percepção de música através do corpo que o Dalcroze que é um suíço ele procurou fazer o que? o que é que um músico precisa ter para ser um grande músico e precisa de muita coisa os caras lá da Suíça fazendo os exercícios é de cair o queixo incrível e eu vou eu estudo isso eu vou atrás então eu passei um ano e meio estudando no Chile não morei lá eu fui quatro vezes para lá em momentos diferentes são intensivos fiquei dez dias estudando lá em janeiro aí voltei dez dias estudando em julho aí no ano que vem mesma coisa então foram quatro módulos intensivos resultando aí mais de 200 horas de aula e com um pessoal super legal foi um curso de grande aprendizado que mudou mais um pouco a minha forma de ensinar acordeon hoje que hoje eu ensino acordeon pensando nas minhas referências com musicografia braile organizando essa questão das dificuldades principais das sub etapas delas para poder conseguir vencer as dificuldades e trazendo a percepção sobre musculatura corpo para poder trazer significado para a música e fazer você internalizar aquilo não ficar tão cerebral tão mental e não conseguir realizar nada por exemplo o abrir e fechar o fole dentro de uma questão de tempo da pulsação global além da pulsação regular tem a subdivisão de tempos também que é uma coisa que eu trabalho no aprimoramento técnico e tem um resultado incrível com as pessoas que entram lá pessoas que já sabem ler partitura já tocam músicas mas ao entrar no curso em semanas uma semana duas já vê resultado benéfico nas suas músicas em qualidade que lá é uma outra proposta são nove técnicas é mais para intermediário enfim então eu gostaria de que só nesse vídeo apresentar-me para vocês falando dessa minha trajetória musical essa é a minha formação fora isso outras coisas que eu já fiz também já regi muitos corais eu tive corais estudei regência eu tenho hoje uma banda de música infantil chamada Encantoré já tocamos em vários lugares em escolas fizemos mais de 700 shows eu e minha esposa temos também um vídeo que apareceu na TV Cultura que esse ano apareceu lá até de lá vi alguns alunos achei interessante isso fizemos uma apresentação no Quintal da Cultura e em breve vai sair mais uma também são duas bem interessante bom é isso então aqui o Mediomente eu procuro falar para você quem sou eu também as pessoas vem me perguntar às vezes quem é esse professor o que ele faz o que ele está falando onde ele tirou essas ideias eu não tirei da minha cabeça eu tirei de uma síntese de tudo o que eu já aprendi tudo o que eu já vi tudo o que eu já lidei e somado com os alunos presenciais e os onlines eu já tive 400 alunos e isso dá um belo resultado uma mão assim para poder fazer a coisa evoluir tá joia? bom quer saber mais sobre as minhas aulas que eu posso oferecer aqui online para você tem aqui na descrição deste vídeo vários links que podem te interessar abre aí a página de baixo para você ver a descrição do vídeo escolhe o link que você quiser saber mais clica e vai descobrindo um pouco mais sobre o meu trabalho tá bom? um grande abraço e até o próximo vídeo bem-vindo ao canal caso você seja novo até já e aí e aí e aí e aí Obrigado.